Olá, Crudilogger! Este é o saudável, saboroso e refrescante pudim de chia Crudívoro Vegano. Crudívoro pois não vai ao fogo e vegano porque não tem exploração nem sofrimento animal. Não precisa de açúcar e nenhum outro tipo de adoçante processado ou artificial. Recomendado para todos os momentos e estados de espírito. Bora para a vinheta e depois para a receita. Eita! Vamos dividir o preparo em duas etapas. Para a primeira precisaremos de 10 gramas de sementes de chia e 60 ml de leite vegetal. O leite vegetal que utilizaremos será o de amendoim feito aqui em casa. Ele é composto apenas de água e amendoim. Para aprender a fazer, basta clicar no card interativo no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Coloque o leite em um pote de vidro com tampa, adicione a chia e misture tudo. Espere 5 minutos e mexa novamente, desfazendo os aglomerados de sementes e espalhando bem. Nós iremos fazer uma segunda versão, batendo uma banana nanica, que é rica em nutrientes, com o leite antes de adicionar a chia. Dessa forma, deixaremos a receita um pouco mais doce. Igual a primeira versão, espere 5 minutos e mexa novamente. Tampe os potes e leve-os à geladeira por pelo menos 2 horas. Para a segunda etapa serão necessários os seguintes ingredientes. Uma manga, ou 600 gramas, 20 gramas de coco seco ralado grosso e meio limão, ou 40 gramas. Essa quantidade servirá duas porções. Dica! Leve a manga e o limão à geladeira na mesma hora em que colocar os pudins. Assim, já estará tudo gelado na hora da montagem e pronto para comer. Nham, nham! Pique a manga Em um liquidificador, adicione os pedaços e o suco do meio limão. E bata tudo até atingir uma consistência homogênea. Após 2 horas na geladeira, a textura é essa. Divida a quantidade entre as duas porções. E finalize com o coco seco ralado. Às vezes o dia pede algo mais calórico. Por isso nós iremos fazer uma outra opção. Se liga no que precisaremos. 100 ml de leite vegetal. Já sabe, né? Coloque o leite gelado no liquidificador. Depois a banana. Remova os chapéuzinhos e caroços das tâmaras antes de adicioná-las. E acrescente a canela em pó. Misture até ficar tudo bem cremoso. Despeje sobre o pudim. E complete com o coco seco ralado. Tcharam! Vamos para o nosso sujeito? Bora! Tem medo de banho? Tá. Uma delícia! Tchau, isso! Não sou eu. E agora? Vamos provar o banana batido com leite. Essa degustação está maravilhosa. Muito bom! Nossa! Bom mesmo? E por fim? Agora a nossa versão Power. Uhul! Tô ansioso por essa, hein? Muito bom também. Nossa! Meu Deus do céu! Todas incríveis! Muito bom! Comente aí qual seria a sua versão. E não se esqueça de mandar para geral, deixar seu joinha, se inscrever e ativar o sininho de notificações para saber quando servem mais receitas divinas como esta. Um beijo de muita luz no seu coração e até a próxima Receita do Erden. Tchau! Tchau! E aí Se inscreva no canal.